Caixa de Mistério? Eu tô achando isso muito estranho, eu só espero que esse mistério não seja uma manterraia. Você não vê assim que é um mistério, muito misterioso? Eu nunca abri uma caixa de mistério. Nem aceite, Boninho, mas aqui na nossa casa tem muita surpresa. Ah, então eu vou achar bem legal. Vai, Chimpimo, vamos ver como é que a mãe vai abrir na nossa caixa de mistério. Que ancha, você já chegou? Vocês estão doidos pra descobrir o que tem na caixa do mistério, né? Eu também, eu tô muito curiosa. E eu também. O que será que tem lá dentro, hein? Você acha que tem o quê? Que tem uma cobra, um zacaré, um lagarto? Ou será que tem um elefante? Já dá o nosso like pra você ver tudo que tem na nossa caixa de mistério. Olá, crianças. Já imaginaram se sai um elefante dessas caixas de mistério? Ah, essas crianças têm muita imaginação. Então eu vou começar hoje com a caixinha do Bruninho. Essa caixinha aqui é uma caixinha muito bonitinha. Ela é uma caixa de mistérios. São mini mistérios. E o que será que tem aqui dentro? Aqui tem algumas fotos bem diferentes. Aqui também tem algumas outras fotos. E aqui eu acho que tem a coleção do que a gente pode pegar, né? Mas eu nunca abri uma caixa de mistério. Então eu também estou super curiosa pra ver o que tem nessa caixa. Então vamos lá abrir e descobrir logo esse mistério, né? Antes que a Jujuba pense que há um Monster High e saia correndo. Mas não é uma Monster High. Isso eu tenho certeza. Então vamos abrir aqui e ver o que sai daqui de dentro, né? Ah, uau! Essa caixinha de mistério tem um saquinho aqui dentro. E ele é preto. Será que é um mistério de Halloween? Eu estou achando que é. Vamos abrir e descobrir qual é o mistério dessa sacolinha preta. Vamos ver. Uau! Eu acho que é de Halloween, sim. Olha que coisinha mais fofa! Não! Que coisinha mais feia! Olha as unhas dele! Gente, e a boca? Parece até uma abóbora de Halloween, só que na cor preta. É bem diferente essa caixinha de mistério. E esse bichinho misterioso é esse aqui. E ele também está aqui atrás na caixa. Olha, é o número 124. Tem também alguns que são exclusivos, como esse aqui, esse e esse aqui. Será que a gente vai pegar algum exclusivo? Vamos ver. Olha aqui, Bruninho, a sua surpresa. Ih, tia! Até que eu achei legal! É, para um menino, eu acho até que a surpresa foi divertida. Então, toma aqui, Bruninho. Ah, agora vamos ver o que vai sair da caixa de mistérios da Amandinha. Será que vai sair um mistério tão diferente quanto aquele ali? Então, bora lá descobrir. Vamos ver qual é esse mistério. Ai, meu Deus. Eu estou até com um pouco de medo de abrir essa caixinha, hein? Porque esses mistérios são bem diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver, abrindo a sobrancinha daqui no canal. Vamos ver o que é esse mistério aqui. Uau! Mas que mistério fofo! Só que não! Ele é muito estranho. Olha os dentes dele, gente! Tem mais boca para cá. Olha essa orelha aqui engraçada. E ele tem também essa coisa aqui no bracinho, que parece até de pirata. Hum, é bem diferente esse mistério. Toma, Amandinha, o seu mistério. É, né? Esse não tem churpeja fofa não, né, mamãe? É, pelo que eu estou vendo, eles não são assim tão fofos, né? Ah, mas eu vou achar Itachi mesmo, mamãe. Então tá, Amandinha. E agora vamos para essa caixa de mistérios aqui, que é da Jujuba. Ai, meu Deus. Eu estou até com medo de abrir Monster High. Nós já sabemos que não tem. Essa caixa não é da Monster High. A Jujuba nem vai precisar correr. Mas vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Estou curiosa. Será que vem algum daqueles exclusivos? Tomara que seja um exclusivo, que aí vai ser mais legal ainda. Vamos ver. Ai, esse saquinho preto, ele é muito misterioso. Ah, esse mistério até que foi fofo. De verdade. Parece uma palhacinha, mas os dentes dela não são fofos. Mas olha a sainha, que gracinha. O sapatinho também é muito fofo. E o cabelinho também é bem divertido. O mistério da Jujuba é esse aqui, ó. O 1 barra 12. E esse mistério, a gente pode dizer que é fofinho. Olha aqui, Jujuba, o seu mistério. Ai, que mamãe. Esse aqui é bonito, né? O da Amandinha, o do Bunda, não é muito bonito, não. É, aqueles eram meio diferentes. Esse aqui é mais fofo. Então, toma, Jujuba. E essas aqui são as surpresinhas de hoje. Na verdade, são mistérios. Essa aqui é do Bruninho. Essa é da Amandinha. E essa é da Jujuba. Qual foi a surpresa que você achou mais diferente? Coloque aqui nos comentários. É claro que eles vão me escolher. Porque eu sou uma surpresa muito aterrorizante. Não, eles vão me escolher. Porque eu sou uma palhaça muito fofinha. Não, não. Serei eu. Porque eu tenho um gancho feito do Capitão Gancho. Ih, surpresa. Não precisam brigar. Em matéria de feiúlia, vocês são todos horrorosos mesmo. Que foi? Você achou eles lindos? Ah, então eu estou achando que você está doendo. Está com febre, hein? Ei, você aí. Você mesmo que está rindo da minha cala. Você é criança nova, né? Não é minha criança, porque eu nunca te vi aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Para você ver tudo de legal que a gente tem aqui. Um beijo. Dá o nosso like, hein? E até o próximo vídeo. Mua! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.